A quarta-feira amanheceu com chuva e muita nebulosidade, mas já no fim da manhã o tempo firmou, o sol voltou a predominar, mas não esquentou muito. E agora à noite pode voltar a garoar em alguns pontos da cidade e deve fazer um pouco de frio também. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. A primavera começa amanhã às 11h21 da manhã, mas ela vai começar ainda com friozinho aqui no centro-sul do Brasil. Em toda a metade sul do país, a primavera começa sem chuvas e com temperaturas amenas que entram em elevação à tarde. As chuvas vão se concentrar na região norte por causa do tempo mais abafado e o ar seco perde força sobre o nordeste e volta a chover em algumas áreas. Os maiores volumes acontecem no sul e no oeste da Bahia, mas no sertão o tempo continua seco, sem expectativa de chuvas. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas cidades? Olha, em Palmas, no Tocantins, o calorão vai bater na casa dos 39 graus. Em Teresina, vai fazer até 38 com muito sol e tempo firme. Já em Porto Alegre, esquenta em relação a hoje, faz até 26 graus. E no Rio de Janeiro, a máxima prevista é também de 26 graus amanhã. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. O predomínio em todo o estado é de sol e temperaturas em elevação. A máxima deve bater na casa dos 29 graus em Votuporanga e também em Presidente Bernardes. Em Franca, mais ao norte paulista, vai fazer até 30 graus amanhã durante a tarde. E no litoral, a máxima prevista é de 25 graus em Santos. Para a capital, o vento começa a mudar de direção e a nebulosidade diminui bastante. O dia ainda deve começar com névoa, mas logo o sol volta a aparecer e esquenta em relação aos últimos dias. Para essa madrugada, teremos mínima de 12 e máxima tarde de 22 graus. Na sexta-feira, esquenta bem, faz até 28 graus. E o final de semana promete ser quente, com máxima prevista também na casa dos 28 graus no sábado, sem previsão de chuva.